Salve, salve a todos os alunos e alunas do Ensino Fundamental 9º ano. Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Oficina de Ciências. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo. São 9 horas e 21 minutos dessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Como é que vocês estão, meus queridos? Lembrando, essa aula é transmitida ao vivo, tanto pelo IPTV, para as escolas da rede estadual que acompanham a nossa aula, como também pelo YouTube, onde vocês também podem participar e comentar essa aula, tá bom? Queridos, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre um que é interessante, que é a cascata trófica. A gente vai precisar revisar com vocês alguns teminhos básicos, como por exemplo, cadeia alimentar, e entender um pouquinho a relação ecológica entre os seres vivos. Entender o conceito sobre a cascata, vamos entender direitinho o que é essa cascata trófica, que é a gente vai entender como a interferência humana, tá? Às vezes a gente achando que está fazendo uma boa ação, às vezes a gente pode estar interferindo no aspecto de um impacto ecológico. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com as nossas ações com o meio ambiente, tá? Muito cuidado nessas boas ações, achando que vai preservar o meio ambiente, levando uma plantinha exótica para um lugar, um animal exótico para outro lugar, certo? Achando que vai estar levando para a natureza se aquele ser vivo não faz parte daquele ambiente. Vamos entender um pouquinho sobre esse aspecto, tá bom? Tá aí, tema da nossa aula de hoje, roteirinho da nossa aula de hoje, conhecer o conceito de teia e cadeia alimentar, tá? Então, a gente vai revisar um pouquinho sobre esse conceito, que eu sei que vocês já têm na cabeça de vocês, tá? E compreender os efeitos de curto e longo prazo do desequilíbrio ambiental promovido pelo homem. É aí onde a gente entra nesse conceito da cascata trófica, entender aí o que é que seria, afinal de contas, isso. Tá? Bom, primeira coisa, a gente vai revisar aqui com vocês o conceito A, a cadeia alimentar em si, tá? Porque quando a gente trabalha a cadeia alimentar, a gente está revisando com vocês uma relação ecológica simples, tá? Então, primeiramente, vamos entender esse conceito do seres vivos, tá? Quem são os seres vivos e como é que eles se relacionam entre si, tá? Um ser vivo é esse ser, tá? Esse ser que é composto por células, que tem material genético, que se reproduz, que gera descendentes, tá? Que tem metabolismo próprio, que gera energia. Aí é onde a gente entra no primeiro eixo, que gera energia, tá? Gera e gasta energia, tá? Então, quem são esses seres vivos, tá? Bom, primeira coisa, eles geram, eles passam, eles transmitem energia justamente porque eles interagem entre si. E aí a gente tem, dentro de uma cadeia alimentar, grupos desses seres vivos. Tem um grupo dos organismos que a gente conhece como produtores e temos o grupo dos indivíduos que a gente conhece como consumidores. E, claro, temos os decompositores. Vamos entender quem são esses grupos através dos conceitos biológicos, tá? Então, vamos nós, ó. Primeira coisa, a gente tem os organismos autótrofos, tá? Quem são esses organismos autótrofos? Autótrofos são os organismos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através de uma energia luminosa, tá? Ou não, tá? Mas consegue produzir o seu próprio alimento. E que alimento é esse, tá? Bom, esse alimento, basicamente, seria essa matéria orgânica. Galera, a matéria orgânica é um composto, tá? É uma substância orgânica. É uma molécula complexa, tá? É uma molécula grande que tem como uma base o elemento químico carbono, tá? Então, sempre uma molécula bem grande, bem extensa, certo? Que tem como base o elemento químico carbono, tá? Nem toda molécula que tem carbono vai ser uma molécula orgânica. Por exemplo, essa moléculazinha aqui, ó, CO2, a gente conhece como dióxido de carbono ou gás carbônico, propriamente digo. Dióxido de carbono ou gás carbônico, como a gente conhece popularmente, CO2, tá? É uma molécula inorgânica, ela é uma molécula curta, pequena, tá? Ela não é uma molécula orgânica. Ela tem como base, de fato, carbono, mas ela não é necessariamente uma molécula complexa, tá? Uma molécula complexa aqui, ó, a gente tem essa molécula aqui, ó, grandona, certo? C6H12O6. A gente conhece ela como glicose, certo? Beleza? Essa molécula a gente conhece popularmente como glicose. Observe como a gente tem muito mais elementos químicos aqui dentro. C6, o que significa dizer isso? 6 átomos de carbono. H12 significa dizer que tem 12 átomos de carbono. O6 significa dizer que tem 6 átomos de carbono, tá? Deixa eu até melhorar esse círculo aqui pra gente, pra não ficar sobreposto, tá? Pra você conseguir ver a molécula todinha. Ela é uma molécula muito maior. Essas moléculas, elas têm átomos ligados através de ligações químicas covalentes, aquelas que trocam elétrons, tá? Entre os seus átomos. Pra que eu possa juntar esses átomos, eu preciso aplicar energia. Então, é uma molécula complexa. Por quê? Porque dentro dela, ela guarda energia. E de onde é que veio essa energia, minha gente? Bom, de vários lugares. Um dos principais lugares que essa energia vai vir, tá? Vai ser, por exemplo, da radiação luminosa. O sol, aquela luz que vem pra gente o tempo todo, tá? Ela é a energia, galera. E aí, alguns organismos têm essa capacidade de converter, de pegar essa energia luminosa e aí pegar umas moléculazinhas aqui, ó, de CO2. Olha, tá vendo aqui essa fórmula química. Vamos dar um zoom aqui pra focar só nesse... Nesse eixo azul aqui pra vocês, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, seis moléculas de CO2. E vou pegar outra molécula inorgânica de H2O. Vocês conhecem essa molécula orgânica de H2O? H2O. E aí, gente... Ah, professor, é a água. Pois é. Certo? Então, eu vou pegar outra molécula inorgânica. Vou somá-las. Adianta juntar elas duas por si só? Não, tá? Por quê? Porque na própria água, pega aí numa Coca-Cola da vida, por exemplo, tá? Pega uma água com gás, por exemplo. Tem gás carbônico. Aquele gás que sai da água com gás, que sai do refrigerante, é gás carbônico, tá? Então, dentre outros gases, mas o principal é o gás carbônico. Então, aquele gászinho que sai é o gás solúvel na água, tá? Então, não adianta só juntar um com o outro, porque só vai acontecer a solubilidade do gás na água, porque tem solubilidade. Mas eu preciso aplicar energia, tá? Então, ó, vou botar aqui, ó... Opa! Eu vou colocar aqui o marca-texto, ó. Eu preciso aplicar, ó, energia dentro dessa reação. Alguns organismos vão ter essa energia como fruto. O quê? A energia solar, certo? Esses organismos são conhecidos como fotossintetizantes. Ó lá, ó. O organismo podem ser autótrofos de duas maneiras. Opção 1, realizando fotossíntese. Quem que faz isso? As plantas, algas, microalgas. Plantas. Algas. Certo? Planta e alga não é a mesma coisa? Não. Isso é uma questão de organização de organismos, tá? Então, seria uma outra aula para vocês. Classificação biológica, tá? Então, tem a ver um pouquinho com a evolução, com as características morfológicas, fisiológicas, genéticas desses organismos, tá? Então, eles não são a mesma coisa. Mas planta, normalmente, é um organismo fotossintetizante. Normalmente, a água também é um organismo fotossintetizante. Ela pega uma luz do sol, pega o CO2, a água, e converte dentro das suas células, produzindo glicose, água e o que mais? Oxigênio, tá? Esse oxigênio também é liberado. Opa, é um produto importante para a nossa respiração também, esse oxigênio, tá? Alguns outros organismos não fazem fotossíntese, então, eles não obtêm... Ó, foto, foto é luz, tá? Essa palavrinha foto é luz, tá? Então, se fala assim, fotografia, tá? É grafia, é escrever com a luz, tá? Fotografia depende diretamente da luz também para registrar graficamente. A quimiosíntese, não. Ela vai depender de compostos químicos para a obtenção de energia. Normalmente, cianobactérias... Só cianobactérias, professor? Não, algumas outras bactérias também, mas cianobactérias é um grupo de bactérias que tem uma coloração meio que nesse tom do ciano, que é uma cor meio que... Sabe aquela cozinha que você não sabe dizer se azul é verde? Pronto, essa cor aí, acho que vocês conhecem como ciano, certo? Elas vão obtendo energia a partir de outras fontes, certo? Normalmente, de quebras químicas, tá? E aí, essa energia é necessária, tá? Poucas vezes, essa energia, ela é uma energia interessante no ponto de vista de fluxo de energia, como a gente vai ver na aula de hoje, tá? Por exemplo, na cadeia alimentar, tá? Quando a gente pensa em cadeia alimentar, a gente precisa entender que outros seres vivos vão fazer parte desse processo e vão utilizar a energia de outros organismos, tá? Então, em geral, os organismos fotossintetizantes, eles produzem uma grande quantidade de energia, tá? Normalmente, são os nossos... Nosso olhar brilha para ele, tá? Por quê? Ele produz tanta energia, tá? Energia química, glicose, ele produz tanta energia que sobra, tá? Ele produz matéria orgânica para ele consumir, tá? Porque ele vai precisar gastar energia, sim, mas ele passa para outro. Vamos nós, vamos entender esse processo aqui, vamos nós. Planta, gasta energia? O que vocês acham? Planta, galera, gasta energia, sim, tá? Então, tira essa da cabeça e dizer, ah, planta parada. Gasta energia não para fazer uma parada lá, de lá, só fazendo foto assim. Está gastando energia não? Gasta, ela cresce, ela se reproduz, ela gera compostos orgânicos, tá? Para atrair animais, por exemplo, para a sua polinização ou para a sua defesa. Então, todo esse processo dela, algumas se movem. Sabe aquela mimosa, aquela que você trisca nela, ela se fecha? Ela está gastando energia naquele processo. Sabe o girassol que se acompanha? Então, elas se movimentam, sim, tá? Então, algumas se movimentam, mas de cara você consegue acompanhar o seu movimento, outras não. Outras vocês demoram um pouquinho para acompanhar o movimento delas, porque o tempo é relativo, tá? Mas todas essas plantas, com seus movimentos, elas gastam energia, tá? Seja gerando uma flor, um fruto, crescendo, se reproduzindo de outras formas e assim por diante. Então, a planta, ela vai gastar energia, ela precisa dessa matéria orgânica para que ela possa crescer, gastar a sua própria energia. Só que ela produz tanta, através da fotossíntese, porque a luz é abundante, que essa energia, ela é consumida, muitas vezes, por outros organismos. São chamados organismos heterótrofos, tá? Vamos acompanhar aqui um pouquinho mais sobre as fotossíntese, ó, está aqui mostrando para vocês, tá? Aqui nós temos um esquema de uma folha, tá? Então, nessa folha aqui, ó, chega o raio solar, a energia luminosa, tá? Na folha chega a água que veio do solo, tá? Então, a raiz puxou, passou para o caulo até levar a folha. A folha absorve o gás dióxido de carbono, CO2, certo? E aí, dentro dela, vai produzir dois produtos. Quem são eles? A glicose e o gás oxigênio, que é liberado da folha. E a gente respira esse gás oxigênio, certo? Então, está aqui a reação química básica, tá? Para vocês, tá? Claro, também pode ser produzido um pouco de água nesse processo, tá? E isso acontece dentro dessa estrutura. Essa outra imagem aqui é para mostrar a mesma folha no aspecto anatômico dela, tá? O aspecto da morfologia interna, os tecidos que a compõem, tá? Nós temos uma epiderme, nós temos um mesofilo. O mesofilo é o lugar onde acontece a chamada fotossíntese. Então, só aqui, ó. Então, a fotossíntese acontece no cloroplasto do mesofilo. É o lugar específico que acontece, tá? Normalmente, não acontece na epiderme. E a gente tem essas estruturasinhas chamadas estômatos, onde acontecem as trocas gasosas. São células especiais da epiderme. A epiderme, ela reveste toda a folha, tá? Ela pode ter esses tricominhas aqui, ó, que servem como pelos. A gente até teve uma aula para mostrar para vocês sobre a microscopia no celular. Volta lá nas aulas do primeiro semestre, tá? Como eu ensinei para vocês, vai construir o que? Um microscópio para o celular. Mostrei para vocês isso na folha de boldo, como aquela folha de boldo é toda peludinha, tá? É cheia dessas tricominhas. Eles ajudam a reter a umidade nas folhas, tá? Porque quando sai, ó, entra gás carbônico, mas sai da folha CO2 e água, vapor de água. Então, a quantidade desses tricomas ajuda a manter a umidade da região e a folha perder menos água no processo, tá? Então, essa celulazinha estômato, isso aqui é o estômato, galera. Ela, essa estrutura, ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando para permitir essas trocas gasosas, tá bom? Mas a grande ideia que eu quero que vocês entendam é que a gente tem aqui, ó, esse produto aqui, a glicose, tá? Essa glicose aqui é uma molécula orgânica rica em energia, tá? E é essa energia que a planta vai consumir para produzir, crescer, se reproduzir, produzir outros compostos. E é essa substância aqui que é o interesse dos organismos que não fazem fotossíntese. Aí você vai dizer assim, tu faz fotossíntese? Tu não faz fotossíntese, né? E aí pensa aqui comigo, já que tu não faz fotossíntese, de onde é que vem tua energia? Vem dessa glicose aqui de outras substâncias, tá? Então, tu quer uma molécula como essa. E aí é onde entram nossos organismos, tá? Vou passar aqui isso aqui um pouquinho. Ó, exemplo de organismos autótrofos, algas verdes, árvores, cianobactérias, algas pardas. Isso aqui é a cianobactéria que é quimiosintetizante, tá? Bromélias, microalgas, tá? Além dos organismos autótrofos, nós temos organismos chamados heterótrofos, tá? Então, são aqueles que não são capazes de produzir matéria orgânica. Com cuidado, tá? Eles não são capazes de produzir, de serem organismos produtores. É claro que eles produzem algumas moléculas próprias, tá? Entendo. A gente consegue produzir as nossas próprias moléculas, só que a gente não vai conseguir produzir para a gente, propriamente. A gente precisa consumir essa molécula de outros organismos, tá? Então, aqui está de uma maneira mais simplificada para vocês, tá bom? Então, nós, como os organismos chamados heterótrofos, precisamos daquela tal glicose, tá? De onde é que vem a glicose? Ela vai vir ou de um organismo produtor, tá? Que é uma planta, uma alga, ou de um outro animal. Olha só quem que está aqui para a gente, tá? Quem é que são esses organismos heterótrofos, tá? Exemplos. Ser humano comendo a frutinha, certo? Beleza? A frutinha está cheia de glicose, tá? É um açúcar, beleza? É o nosso alimento. Olha a corujinha, que bonitinho. O que ela está comendo? Um ratinho, certo? O ratinho, ele também não é um organismo autótrofo, ele é um organismo heterótrofo, ele já se alimentou de outro organismo e está passando a... E esse organismo está passando a consumir o quê? Está passando... A corujinha está pegando a energia do ratinho, certo? Nós temos o quê aqui? Uma foca. Consumindo o quê? Um pinguim. A foca, o mamífero. Observe que aqui a gente está começando a observar algumas relações ecológicas. Ser humano aqui como ser onívoro, que pode comer tanto o organismo produtor como o organismo consumidor. Nesse caso, ele é um consumidor primário. Nós estamos observando aqui a relação de consumidor primário com consumidores secundários ou consumidores terciários com consumidores quartenários, certo? Uma relação já de predação, tá? A coruja como o predador do rato. A foca como o predador do golfinho. O ser humano é um predador também? Sim, a gente acaba consumindo diversos animais aí, como caprinos, bovinos, suínos, certo? Só que a gente não vai à caça, muitas vezes, né? Alguns sim, outros não. A gente normalmente domestica, né? Como os animais que são domesticados, tá? E aqui, nesse do meio, eu não conversei com vocês sobre eles, mas o quê que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, os funguinhos. Decompondo essa matéria orgânica aqui, que é a madeira, é uma planta. Então, essa matéria orgânica aqui, esse fungo, tá detonando, destruindo. Ela também é um decomp... Os decompositores, eles também são organismos heterótrofos, tá? Hetero é diferente. Trofos é alimento. Então, o alimento vem de uma fonte diferente. A autótrofo é uma... A fonte de alimento, ela é própria, tá? Então, a grande diferença do organismo autótrofo para o heterótrofo é porque o autótrofo, ele consegue produzir o próprio alimento e aquele alimento é consumido, gerando energia. O heterótrofo, ele não consegue gerar esse próprio alimento. Ele até consegue gerar a matéria orgânica própria. Consegue, tá? Mas a partir de uma fonte de energia, externa. Então, primeiro, eu preciso comer aquela glicose, gerar energia, aí é que eu consigo gerar o meu produto. Porque, assim, galera, quando a gente come muito arroz, macarrão, por mais que aquele produto não seja gorduroso, a gente gera nossas gordurinhas, não gera? Então, assim, a gente também está gerando nossa matéria orgânica. Mas ela só vem, ela só nasce a partir de quê? A partir de uma fonte externa, de um produto diferente. Por isso esse termo heterótrofo, tá? É diferente. E trofos, a gente pensa aí no alimento. O alimento que veio de uma fonte diferente. Tá? A gente tem três principais grupos de alimentos que a gente faz parte da nossa dieta, inclusive. Os carboidratos, as proteínas, os lipídos. Quando a gente fala de glicose, a gente está falando de um carboidrato, tá? Mas a gente não tem isso. A gente não come só carboidrato. A gente come proteínas, como carnes, como carne bovina, suína. A gente come aves, tá? Algumas gorduras, peixes, certo? A gente também come fontes de lipídios, como os óleos, os azeites, algumas sementes, tá? A castanha, por exemplo, é muito rica em óleo, tá? Algum bacate, né? Que é muito rico em óleo também, tá? Os carboidratos são fontes, nossa principal fonte de refeição que a gente tem. Como pães, né? Que vêm do trigo, arroz, né? Os macarrões também vêm do trigo, a maioria das vezes. As frutas, que são doces, por exemplo. Algumas verduras, tá? E aqui a gente tem o intermédio, né? Uma mistura, né? Sementes, alguns grãos, né? Como, por exemplo, feijão, né? E alguns grãos como lentidas, que tem muitas proteínas dentro dele, tá? Nós temos os leites, derivados dos leites, que são ricos em proteínas e lipídios e gorduras, tá? Então, a nossa fonte de alimentação, ela é diversa. Principalmente a gente, seres humanos, que somos organismos onívoros, que consumimos não só carnes, mas consumimos outros produtos. A maioria dos consumidores tem essa característica. A gente vai ter alguns animais que são essencialmente carnívoros, tá? Mas eles precisam, na sua fonte de alimentação, na sua dieta, de alguma outra fonte de carboidrato, de alguma outra fonte. Faz parte do seu processo de evolução também, tá? Então, vocês vão observar que esses animais, eles vão consumir alguma outra estrutura para obter fonte de energia também, certo? A importância dos organismos autótrofos. Os autótrofos são capazes de produzir matéria orgânica, são grandes produtores de nutrientes dentro dos ecossistemas. Então, quando falha os organismos autótrofos, toda a cadeia alimentar vai ter uma consequência negativa, certo? Então, quando a gente tem desmatamento, a gente não só desabriga, porque sim, ele é o habitat dos animais, não só desabriga esses animais, como a gente também tira o alimento deles. A gente pensa logo nos consumidores primários e aí, claro, se acabou o alimento do consumidor primário, o consumidor primário vai morrer por falta de alimento, certo? Aí, se falha o consumidor primário, eita, acabou o gafanhoto, né? Então, acabou os gafanhoto, por quê? Porque não tem mais matéria para ele se alimentar, a gente desmatou para produzir casa, botar concreto. E aí, quem que come ele? Pensa nos gatos selvagens. Gato selvagem é um animal carnívoro, essencialmente, tá? É claro que um gato come folhinhas, matinhos e tal, mas a sua dieta, ela é baseada de carne, tá? São animais carnívoros em essencial. Aí, esses gatos selvagens que se alimentariam desses pequenos animais, como insetos, opa, cadê os meus insetos? Então, eles também sofrem com isso, tá? Então, eu já estou começando a traçar aqui para vocês uma ideia de cadeia alimentar. Se eu desmato, eu... De cascata trófica. Se eu desmato, eu afeto não só as plantas, mas eu afeto toda a cadeia alimentar. Em decorrência. Diretamente, ou seja, a curto prazo, ou indiretamente, a longo prazo. Vamos ver aqui essas consequências, tá? Então, cadeia alimentar, galera, é basicamente isso. É essa relação que a gente vai ter com o fluxo de energia, tá? A relação entre a cadeia alimentar entre os organismos de um ecossistema representa a série de organismos pela qual flui a energia. Então, sempre vocês vão associar cadeia alimentar ao fluxo de energia, tá? Então, a energia é muito concentrada aonde? Nos produtores que utilizam a energia só lá para produzir muita energia. Eles gastam parte dessa energia? Sim. Então, a energia vai diminuindo. Ela é muito nos produtores, ela é um pouco menor no consumidor primário, ela é um pouco menor no consumidor terciário, até chegar no consumidor quartenário. Então, essa energia, ela diminui à medida que a gente vai passando por diferentes seres vivos, tá? Então, ela é dispersa, certo? Ao passo que eles estão consumindo, eles estão consumindo matéria orgânica, tá? E parte desse material vai se concentrando à medida que vai chegando ao fim da cadeia. Chega um determinado ponto em que a gente não tem muito para onde ir, certo? Porque a energia é tão baixa que não compensa muito daquele animal estar consumindo um outro consumidor, certo? Bom, todos eles, seja produtor, consumidor primário, secundário ou terciário, o que a gente tem aqui, ó? Todos eles, uma hora, vão morrer e vão precisar ser decompostos. Qual é a utilidade disso? Os decompositores são organismos também heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, tá? Então, eles precisam consumir a matéria orgânica que vem dos produtores, dos consumidores, tá? E eles vão decompor o que é matéria orgânica. Lembra lá, matéria orgânica, C6H12O6, tá? É aquela molécula grandona, cheia de ligações químicas com a base no carbono, certo? Beleza? E eu vou transformar isso em CO2. Ah, professor, então ele volta a ser matéria inorgânica. Isso, ele volta a ser matéria inorgânica. É claro que não é só isso aqui que é transformado. Volto aqui, ó. Olha o tanto de matéria orgânica que a gente pode ter, tá? Tudo isso aqui é matéria orgânica. Tudo isso aqui são substâncias... orgânicas. Glicose é uma delas, tá? Proteína, lipídio, são outras, tá? Outros tipos de carboidratos vão existir. Celulose, queratina, quitina, certo? São outros exemplos, pectina, são outros exemplos de carboidratos. Alguns são estruturais, outros são de energia, outros... Cada um vai ter uma função diferente naquele organismo, certo? E cada organismo pode produzir um diferente tipo, certo? E aí, é claro que eu posso decompor todas elas e voltar a ser matéria inorgânica, reiniciando o ciclo. Porque a planta, quando ela vai produzir a matéria orgânica dela, ela precisa de fontes inorgânicas. A base para vocês, a gente explica com o que? Com o CO2 que vem da atmosfera. Mas quando a água puxa, quando a planta puxa a água do solo, ela não está puxando só a água. Ela está puxando sais minerais que vão ajudar a nutrir aquela planta e a fechar os seus compostos necessários, tá? Como exemplo de decompositores, nós temos os fungos, tá? Mas nós temos também as bactérias, tá? Que vão ser importantíssimas para fechar as cadeias alimentares também, tá? Algumas bactérias são importantes também porque elas são fixadoras de alguns nutrientes, como por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que está em composição. Talvez seja o gás que mais tenha presença na atmosfera, mas ninguém, nem o organismo produtor ou consumidor consegue consumir ele propriamente, tá? O que é que eu preciso? Eu preciso de uma bactéria chamada fixadora e outra bactéria chamada nitrificante para poder fazer com que as plantas absorvam esse tal elemento químico nitrogênio. E o nitrogênio, gente, ele é importante para a composição do material do DNA, ele é importante para a composição de diversas moléculas que a gente tem, diversas proteínas. Toda proteína tem um elemento químico chamado nitrogênio, tá? E aí tu vê, ó, o tanto de carne precisa de proteína, vários elementos vão precisar fechar com essa composição. Então, os principais componentes, aqui no cantinho, todo mundo olhando aqui agora para o cantinho, e o cantinho inferior direito. Toda cadeia alimentar tem três componentes, produtor, consumidor e decompositor, tá? Os produtores são representados por organismos autótrofos, normalmente fotossintetizantes, mas podem ser os quimiosintetizantes. Em uma cadeia alimentar de fluxo de energia, o foco principal vai ser nos fotossintetizantes, porque eles vão produzir mais, tá? Os consumidores são sempre heterótrofos, que são representados pelos organismos carnívoros ou herbívoros em um ecossistema, tá? Pensa aqui, ó, quem são os organismos herbívoros, professor? São os organismos que consomem o produtor, tá? Então, pensa ali no gafanhoto, pensa, por exemplo, no cupim, tá? Então, pensa nos animais que conseguem, no coelho, que consomem essencialmente o organismo produtor, certo? E os carnívoros, tá? São os organismos que consomem essencialmente um outro consumidor, certo? Então, se eu sou o consumidor secundário, tá? Eu, essencialmente, estou consumindo um consumidor primário. Então, essencialmente, eu sou um carnívoro nessa cadeia alimentar, certo? A gente vai já falar sobre os onívoros quando a gente vai falando sobre a teia alimentar. Os decompositores são também heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. São os únicos capazes de converter matéria orgânica em compostos inorgânicos simples, certo? Essa é a ideia aqui, ó, de pegar o CH6O2 e produzir o CO2. Isso é que só o decompositor vai fazer? Não, tá? O organismo com... A planta também faz isso, tá? O animal também faz isso no chamado respiração celular, tá? Mas quem vai, de fato, transformar a matéria inorgânica em inorgânica, reiniciando o ciclo, é o decompositor. Na cadeia, acima, o capim é autótrofo, é o organismo produtor. O garfanhoto e o sapo e a serpente são consumidores, a bactérias e fungos são decompositores, tá? Nós temos cadeias alimentares, terrestres e aquáticas, e é o ponto partido para que a gente possa entender e compreender o processo de... E se esse consumidor primário aqui some da natureza? Cadê o sapo nesse processo? Tá? Então, vamos nós aqui. Se eu desapareço com esse garfanhoto porque não gosto dele, eu tenho medo do garfanhoto e vou promover uma morte letal a eles com inseticidas ou alguma coisa do tipo, ou porque eu vou remover todos eles da natureza, a gente pode promover, de fato, impactos ecológicos. É claro, professor, que vocês, já no nono ano, vocês já acompanharam o segundo conceito chamado de teia alimentar, certo? A teia alimentar é um processo um pouquinho mais complexo. Olha aqui, ó. Esse exemplo que eu disse para vocês. Imagina aqui, ó, temos um produtor, temos um consumidor primário, que é o ratinho, temos um consumidor secundário, que é a cobra, temos um consumidor terciário, que é o leão, e temos o decompositor fechando nosso ciclo da cadeia alimentar. Ela sempre é unidirecional, tá? Tem uma única direção, não dá para girar. Se eu sumo com essa cobra aí, cadê o alimento do leão? Acabou-se, né? Só que a gente sabe, né, que o leão não vai comer só cobra, né? Ele vai comer, ah, não tem a cobra? Pô, beleza, eu vou agora ali para a cabra, para o bezerro que apareceu ali. Eu vou matar aqui alguns javalis. Enfim, ele vai consumir outros, certo? É o tal da teia alimentar. O que é a teia alimentar? É quando a gente mistura várias cadeias alimentares. Então, você não está somente em uma cadeia alimentar. Você come o alface? Beleza, o alface faz parte de uma cadeia alimentar. Mas você também está comendo o arroz, que é outra cadeia alimentar. Você também está comendo o franguinho, tá? Que aí você já sai do consumidor primário e já vai para o consumidor secundário. Porque o franguinho é o consumidor primário, ele come milho, ele come, certo? Então, depende. Dependendo, tem alguns que vão consumir carne. Também, né? Vão consumir minhocas. Aí você já passa a ser o consumidor terciário. Então, dependendo do qual é o produto que você está comendo, você vai estar em um consumidor primário, secundário ou terciário. Você, sim, está compreendendo diversas cadeias alimentares. Então, o que é a teia alimentar? É quando a gente mistura várias cadeias alimentares. Para justamente refletir sobre esse processo. Ok, faltou algum desses produtos. A própria natureza, ela entende, certo? Que se faltou esse produto, eu posso consumir outro. Eu posso compreender. Então, a natureza, ela já foi projetada para isso. O problema é porque, de fato, o ser humano promove muita intervenção nisso. E, de fato, eu não só retiro um produto, como eu coloco outros ali no jogo. O que acontece? Existem outras relações ecológicas, além da predação. Vai ter também, por exemplo, competição. E aí, se eu insiro, eu peguei aqui um animalzinho. Ai, que bonitinho. Mas eu não, eu quero que ele fique na natureza. Aí, esse animalzinho é um ratinho que veio, que vivia lá na África. E aí, no continente africano, mas que não é do Brasil, ele é um animal exótico. Quando a gente diz que um ser vivo, ele é exótico, é porque ele é diferente. Na prática, a gente acaba falando muito isso. Um fulano tem uma beleza exótica. O que é essa beleza exótica? É uma beleza diferente. Embora aqui no Brasil não seja muito ótimo utilizar esse termo, porque exótica é diferente. Diferente de quê? Veio de algum outro lugar, né? Veio de outro lugar. E na natureza é isso. Então, é um animal que não é típico daquela região, que veio do continente africano, que veio da Índia, tá? Aqui no Brasil, a gente tem muitas plantas que já se adaptaram muito bem ao nosso ambiente, mas que elas são frutos de outros locais. Muitas plantas que vieram da África, muitas plantas que vieram da Ásia, como da Índia, especialmente, tá? E aí, quando a gente incorpora essas plantas, a gente fala, ah, é toda a natureza. É assim? Não. Porque essas plantas, elas competem entre elas. Sim, elas precisam competir. Elas estão paradinhas. É o que eu digo para vocês. Quando você pensa na planta, a gente pensa que as plantas são paradas, apáticas, não fazem nada, mas elas fazem, tá? Então, elas estão competindo espaço, estão disputando nutrientes do solo, elas estão disputando espaço aéreo, elas estão disputando os polinizadores, tá? Então, se eu insiro uma outra planta aqui, posso brigar pelos polinizadores. Se eu insiro um outro ratinho, se eu insiro um novo inseto, que não tem predador para ele, imagina, eu estou inserindo um animal novo aqui nessa cadeia alimentar. Vou botar aqui uma nova formiguinha, certo? E essa nova formiguinha aqui, galera, ela não tem predador para ela. E ela chega aqui, ó, ela é consumidor primário. Ela vai detonar essas plantas. Por quê? Porque ela não tem predador, não tem quem controle ela. Então, ela começa a crescer, se reproduzir, aumentar em grande quantidade. E aí, o que acontece com essa formiguinha? Ela começa a dizimar essa população de plantas aqui. E aí, é claro, toda a cadeia alimentar, ela é afetada diretamente, porque essa população, ou essa comunidade de plantas aqui, o que acontece? Ela é o produtor, e são os produtores dos ratinhos, que vão ser alimento para os ratinhos, e, consequentemente, dos ratinhos das cobras, as cobras para os leões. Certo? Vamos falar aqui um pouquinho, ok, aqui só para falar um pouquinho da energia, tá? A gente vai entrar, de fato, agora, na cascata trófica, tá? Só para mostrar para vocês. Planta, energia total das plantas. Isso aqui foi para onde? Foi dissipado. A planta gastou parte dessa energia, certo? Então, a planta produz isso tudo de energia, muita energia, ela gasta muita energia, sim, tem muita gente que fala assim, ah, a planta é paradinha, não gasta energia, e o que ela não gasta, é consumido pelos consumidores primários, tá? Herbívoro é um consumidor primário. Carnívoro vai ser um consumidor secundário, terciário ou quartenário. Ok? Olha só, quando chega a energia lá para o carnívoro, está bem mais baixa. Chega um ponto que não vai ter tanta energia, então não compensa muito para aquele animal, aquele animal vai consumir outro consumidor, certo? para que ele possa obter uma maior quantidade de energia, certo? Está aí a cascata trófica que eu já estava conversando com vocês. O que acontece? Quando a gente coloca, insere um animal ou retira um animal do meio, a gente afeta diretamente a remoção ou a adição de um predador. de uma cadeia de quatro níveis, por exemplo, pode provocar o aumento da abundância de sua presa nos níveis tróficos inferiores, que, por consequência, pode permitir a redução da abundância populacional no nível imediatamente inferior. bora ver esse exemplozinho aqui na prática. Mudar o zoom aqui. E o que a gente tem aqui? Foca aqui nesse primeiro lado aqui para vocês. Nós estamos mostrando aqui uma cadeia alimentar aqui, de baixo para cima, a gente tem os produtores, consumidores primários e consumidores terciários. lá embaixo, nós temos algas vermelhas, é roxinha, porque quando a gente fala de alga vermelha, tem a ver um pouquinho com pigmento fotossintetizante, não é necessariamente, ela não é vermelha, tá bom? Mas são as chamadas rodófitas, são as algas vermelhas. Elas têm outro pigmento fotossintetizante que não é a clorofila das plantas. são os organismos produtores desse ecossistema, dessa cadeia alimentar aí. Observe que a seta não está indicando o fluxo de energia, tá? Essa seta está indicando o fluxo de predação, tá? De um lado, a gente tem os predadores, tá? Menores, né? E os predadores maiores. No meio aí, o que a gente tem? Então, essa seta vai dessa bolinha, sabe essa bolinha pretinha aí? Isso aí é um ouriço do mar, ok? Ele é um animal. Ele faz parte do grupo dos equinodermos. Ele é parente da estrela do mar, certo? Esse ouriço do mar, super valorizado na gastronomia, tá? É um animal que pode ser tóxico e perigoso, porém, ele é... Sabe aquele alimento que é aquele animal, aquele marisco, fruto do mar, muito caro, é ele, tá? Ele precisa ter técnica para manusear, para manipular e para saber como não ser tóxico para quem for consumir. Alguns animais da natureza sabem consumir ele muito bem, tá? Então, a gente tem alguns peixes com alguns pargos que conseguem consumir ele tranquilamente, mesmo ele sendo cheio dos espinhos e aparentemente perigoso. Então, esses peixes, eles são peixes predadores. Observe o volume que a gente tem aqui, olha a quantidade de peixes pardos que a gente tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? E essa grande quantidade de predadores de peixes pardos que a gente tem aqui, eles estão consumindo quem? essencialmente os nossos, os nossos ouriços do mar, tá? Como é que eu sei que ele está consumindo? Porque a gente está acompanhando essa cadeia alimentar, certo? E esse ouriço do mar, ele é um consumidor primário, ele consome diretamente as rodófitas lá embaixo, ok? Fechou. Essa área aí, lá em cima está escrito, uma área onde tem proteção ambiental, ambiental, certo? Aí tu pora pra pensar, por exemplo, lá na unidade, a gente já conversou sobre unidade de conservação, tá? Lá na unidade de conservação ambiental Delta do Parnaíba, na APA, na área de proteção ambiental Delta do Parnaíba, ou mais o que isso, na na floresta de extração, extratora, né? Delta do Parnaíba, que a gente também tem, marinha, né? Que a gente também tem. Nesses lugares, existe o controle do que eu posso, do que eu não posso pescar, certo? Então vai ter períodos em que eu posso pescar, certo? O que acontece quando a gente não tem controle da pesca? Tá aqui, ó. Densidade da área de pesca, o lugar onde eu posso pescar. O que é muito mais valorizado pra gente no comércio, não é o orício do mar, essencialmente. Embora seja extremamente caro, mas não é tão valorizado comercialmente. É difícil de manipular, nem todo mundo vai consumir. O peixe não vai só pro restaurante, ele vai pro consumidor final, certo? Então eu consigo vender muito mais, as pessoas acabam comprando muito mais. Então a gente pesca muito o peixe pargo. O que acontece nos lugares onde eu pesco demais? A densidade populacional do peixe pargo diminuiu. Lembra que esse peixe pargo é o predador direto do que é o orício do mar. Então se eu não tenho o predador, o vilão, o mocinho vence, certo? Aí ele vai, ó, crescendo. Beleza? E aí essa população vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Olha só, a densidade populacional comparada aí do pargo diminuiu e o do orício do mar cresceu. Aí tu tem que lembrar também que o orício do mar, ele consome a alga. Então diretamente ou em um curto espaço de tempo, a gente vai observar diretamente a diminuição da população de pargos. Porém, a longo prazo, eu também vou ver a diminuição da população de águas marinhas. Depois você olha lá, meu medo de diminuir as algas aqui, o que foi que aconteceu? Não vejo ninguém pescando, pegando, coletando essas algas para diminuir. Por que que diminuiu cascata trófica? Isso aqui acontece, demora para acontecer, tá? Pode até me colocar um pouquinho na tela? Tá? A gente tem muitos estudos de impacto, principalmente quando a gente tem, por exemplo, a construção de barragens, tá? Porque interfere diretamente no fluxo de peixes, tá? Tem muito peixe que nada contra a correnteza, tá? Então, para que que eles precisam nadar contra a correnteza? Para produzir hormônio sexual e poder maturar sexualmente e se reproduzir. Aí tem uma represa lá para gerar hidrelétrica. Aí o peixe não consegue ir, ele para ali. Aí ele deixa de crescer, tá? Então, você deixa de crescer no aspecto de população, a população diminui, a gente tem cascata trófica. Esse peixe aí vai ser o predador de tantos outros animais, certo? Então, isso interfere. Então, uma barragem que não pegou animal nenhum, você vai pensar assim, poxa, uma barragem para gerar energia elétrica. Vai, tá? Vai não, a natureza vai continuar lá, os peixinhos vão continuar lá. Acontece isso? Na prática, não, certo? Outro problema que acontece é quando a gente introduz espécies de outro lugar aqui, tá? Tem muitas plantas que são introduzidas, animais que são introduzidos, tá? Pensa aqui, de novo, no aspecto aquático. Quando a gente traz navios, tá? Que rodam o planeta inteiro, fica muito tempo lá na Austrália, que tem alguns animais. Tem vários animais que se acoplam aonde? No casco dos navios, né? Depois ele fica parado aqui no Brasil. O que que acontece? Tá acontecendo um fluxo de animais da costa da Austrália pra costa brasileira. Sim, aquele animal é um animal exótico, ele é diferente, ele não tem predador, ele vai ganhar a história da formiguinha que eu falei pra vocês. Tem muito caso desse tipo no aspecto de trazer um animal diferente, você fala um animal diferente, interessante, vou trazer aqui pra minha natureza. E ele não é daquele lugar. primeiro, ou ele pode ser predado logo, instinto logo ali, instinto não, mas morrer logo, ou ele pode se dar muito bem. E como ele não tem predador pra ele, não tem ninguém que controle ele, ele vai crescer, e claro que isso vai impactar diretamente no ecossistema de outros seres vivos. A gente tem alguns estudos pra relacionar, pra tentar entender a introdução de algumas plantas, porque assim, planta também pode afetar. sabe a manga, pé de manga? Não é aqui do Brasil não, galera. Pé de manga, ele foi introduzido há séculos atrás, tá? Mas o termo científico dela é mangífera índica, tá? Ela veio da Índia, certo? Ela se adaptou muito bem, já tá introduzida, já funciona muito bem no nosso ecossistema. Mas outra planta da Índia que tá fazendo muito sucesso agora, praticamente a planta da moda, é o pé de ni. Muitas pessoas usam ela pra poder extrair, extração do óleo, óleo de ni, que a fugenda tem a ação repelente, tá? E muita gente gosta de botar na frente das casas por conta do mesmo efeito, tem um efeito repelente, certo? E aí o que que acontece? Essa planta, ela não era daqui, ela foi introduzida aqui há uns 10, 15 anos aqui no Brasil, tem muito pouco tempo que ela foi introduzida aqui no Brasil, e um dos questionamentos dos vários cientistas era, essa planta não é daqui, ela vai conseguir encontrar polinizador, né? Todo mundo ficava assim, não sei não, floria, floria, floria e não gerava fruto, passou um tempo, passou a ter fruto, ou seja, passou a se polinizar, certo? Passou a ter agentes polinizadores. Hoje um questionamento que alguns cientistas fazem é se existe correlação com outro fenômeno que está acontecendo, tá? estamos observando muitos aves inférteis, tá? Os cientistas hoje querem saber se existe correlação, não se sabe ainda, não é uma certeza, mas querem saber se existe correlação entre a estereidade, o animal ficar estéreo, e se ele está se alimentando daquela planta, porque sim, isso pode, porventura, acontecer. Aquela planta não era parte da dieta alimentar daquele animal, tá? Então, eu vou me alimentar daquele animal, mas aquele produto tem algum composto que seja tóxico para ele, certo? Então, a gente precisa ter bastante cuidado em estar se alimentando com outras fontes de nutrientes que nos façam mal, tá? E aí, às vezes, o passarinho está comendo aquela fruta, ele tem algum componente estranho que pode promover algum mal. A ciência ainda está investigando se existe essa direta relação, a gente chama isso de correlação. Então, não é uma verdade científica ainda, tá? Mas é assim que se conhece, tá? No começo, não gerava frutos, passou a gerar, beleza, esses frutos, é um fruto carnoso, parece um bu, tá? Para quem nunca viu, o fruto parece um bu, tem uma única semente, ela é dispersada pela alimentação dos animais, o animal come, joga fora a semente, tem dispersão, gera novas plantas. Mas é aí, o que acontece com isso, tá? Com esses animais que podem ser inférteis, tá? Animais inférteis não geram descendentes, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição populacional de algum desses animais. Então, qual vai ser as consequências diretas para isso? Esses animais, a gente precisa entender que eles estão dentro também de outras cadeias alimentares, no que a gente conhece como teia a alimentar essencialmente. Bora praticar aqui umas questõezinhas, tá? Bora lá. Foi determinado, uma determinada espécie de camarão foi introduzida em um lago. A figura representa a variação de tamanhos populacionais do camarão de uma espécie de... Ó, uma determinada de espécie... Opa! Uma determinada espécie de camarão foi introduzida, ou seja, ela é uma espécie exótica, ela é de um outro lugar, certo? Foi introduzida no lago. A figura representa... Que figura? Esse gráfico aqui, certo? Representa a variação dos tamanhos populacionais do camarão, do camarão, de uma espécie de peixe e de outra espécie de aves, certo? Dá pra observar aqui, ó, camarão é essa linha pontilhada, peixes é essa barra rajada, riscada, e ave é a... é a barra branca, certo? Observa que ao longo do tempo em anos, ó, isso é interessante vocês observarem, que normalmente cascata trófica não acontece da noite pro dia, acontece ao longo de anos, tá? O número da população de camarão cresceu, provavelmente ele não tem predador, tá? E a de aves e peixes diminuiu, tá? Pergunta, o esquema que melhor representa a inclusão da espécie de camarão na estrutura trófica, o que eu quero saber? Como é a cadeia alimentar? Quem se alimenta de quem nesse processo? Eu quero que vocês façam essas setinhas, aqui, ó, o peixe pargo se alimenta do oriço do mar, o oriço do mar se alimenta de uma alga, é isso que a gente quer observar aqui. Então, vamos nós, observa que a ave diminui assim como o peixe diminui. A ave, vocês já imaginam, ela come peixe, certo? Então, se o peixe diminui e a ave diminui também, observe que a ave não fica constante, porque ela poderia falar assim, não, eu também vou comer o camarão. Ela não come o camarão, se ela comesse o camarão, ela se manteria constante, mas ela está perdendo o espaço para o peixe. E o peixe perdeu o espaço para onde? Para o camarão. Então, ela morreu, observe que logo, com o tempo 6, 7, sumiu. Então, o melhor desenho que a gente vai ter aqui, seria esse aqui, usou o plâncton, certo? Como fonte de alimento e nutriente para o peixe e para a ave. O peixe ganhou o competitor direto, que é o camarão, o camarão está se dando muito bem, o peixe está morrendo e a ave também. Certo? Queridos, vai ficar mais exercício para vocês, para casa, aí no material, tá? E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.